Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Indie Power. Na semana passada não teve vídeo porque eu estava gripado e estava difícil gravar a parte do áudio e tal. Eu ainda estou um pouco com o nariz congestionado, mas agora já dá pra gravar algumas coisas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma pixel art, porém nós vamos iniciar a nossa pixel art, ou melhor, nós vamos fazer a nossa pixel art a partir de um desenho em um tamanho maior. Então está aqui o desenho que eu preparei. Esse desenho que nós vamos utilizar, que você pode utilizar aí para você fazer sua pixel art, não precisa ter detalhes, porque se você colocar muitos detalhes vai acabar que vai perder porque esses detalhes não vai aparecer na versão final. E é interessante que você faça também com uma linha bem grossa, igual eu fiz aqui. Então bem simples, sem muitos detalhes e com uma linha bem grossa. Eu fiz até um quadradinho aqui no fundo para poder deixar o design desse personagem mais como se fosse um cubinho, né? Porque eu quero fazer essa pixel art como se fosse uma arte para um jogo estilo mais retrô, tipo o Nintendo 8-bits, por exemplo. E os jogos mais antigos, principalmente da época de 8-bits, você percebe que os elementos, os sprites dos personagens, inimigos e tal, costumam ser ou quadradinhos ou um pouco retangulares, mas não muito tão espichado, costuma ser mais quadradinho, a maioria das vezes. Então eu resolvi fazer dessa forma, dentro desse quadro, quadrado, para manter ele dentro dessa proporção quadradinho. Deixa ele mais interessante. Bom, depois que você tem o desenho aqui pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar a minha grade, então eu vou vir aqui nas grades, grade e guias. Se você não tiver com essa opção ativada, é só você vir aqui em configurações, áreas acopláveis e procura aqui ó, grade e guias. Aí vai aparecer e você pode jogar essa janelinha para o local que você quiser. Talvez esteja dando um pouco de eco no vídeo, porque eu estou gravando aqui com a porta fechada e acaba dando um eco. Preciso colocar umas espumas aqui nessa sala. Mas enfim, aqui na minha opção de grade e guias, eu tenho aqui o espaçamento X e Y, eu vou colocar aqui 8 em todos. 8 e 8, subdivisão eu vou colocar 1 e vou colocar aqui ó, mostrar grade. Então tá aí. Essa é o tamanho da grade, essa grade 8 por 8, é o tamanho comum dos jogos do Nintendo 8-bits, que trabalha com uma grade 8 por 8. Então é muito comum nos jogos do Nintendinho, você ter a parte do do time 7 com tiles do tamanho 8 por 8. Em alguns jogos você vê o 16 por 16, mas aí são jogos que tem uma resolução um pouco maior, os personagens, os sprites um pouco maior. Mas geralmente se baseia nesse 8 aqui. Então beleza. eu quero um personagem que seja, não seja exatamente pequenininho aqui igual esse 8, mas seja aproximadamente aqui ó, 16 por 16 ou 32, por aí. Então o que que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa minha imagem pra eu ter um do tamanho original. Então eu vou duplicar a camada, vou puxar ela aqui pro lado, a vez que o Krita ele insiste em não puxar em imagem. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de deixar 8 por 8, como eu quero fazer o meu personagem maior do que o que seria a grade original do Nintendinho, vou colocar aqui 16, ou melhor, vou colocar aqui 32, que aí fica assim ó, 32 por 32. Aí eu vou colocar o meu personagem dentro desse bloquinho aqui. Vou pegar a minha ferramenta de transformar e agora eu vou diminuir o meu personagem até o tamanho que eu quero, que é um tamanho bem pequeno. Vou colocar aqui ó, pra ele caber aqui dentro desse quadradinho. Beleza, aperta enter, tá aí, ele perde a resolução, como pode ver, por isso que é importante não colocar muitos detalhes, porque se você coloca muitos detalhes, primeiro que você vai perder esses detalhes que você colocou depois que você diminuir a sua imagem. E segundo, se você colocar esses detalhes, podem acabar atrapalhando a visualização das linhas principais. Então se eu tivesse feito várias linhas no cabelo, por exemplo, detalhes aqui na roupa, esses detalhes iam mesclar aqui com esses pixels e iria ficar uma bagunça, eu nem ia entender o que que é de fato esse desenho. Então você precisa deixar o mais limpo possível, pra que quando você reduzir, ele não vire uma bagunça de pixel. E é importante também que a linha seja espessa, igual eu fiz aqui, uma linha bem grossa, pra que quando eu diminuir, ele tenha um tamanho adequado. Ficou bem visível a Line Art. Beleza. Então tá aqui o esboço, vou criar agora uma nova camada, e nessa camada, que eu vou chamar de pixel art, eu vou fazer a minha pixel art. Vou pegar aqui o pincel, alterar aqui o pincel para o pincel de pixel. Deixa eu ver aqui se está gravando tudo certinho, tem um pouco mais pra direita. Não, então beleza. O nariz está um pouco congestionado, mas enfim, o que que a gente não faz né, pra ter um conteúdo aqui no canal. Agora eu vou vir aqui no meu, na minha paleta de cores, você pode vir aqui em configurações, temas, temas não, áreas, áreas acopláveis, e você vai ter aqui paleta. Que aí são várias paletas de cores diferentes. você clicando aqui ó, o meu tá selecionado pixel art 32, você clicando tem várias opções e você também pode criar sua própria paleta. Por exemplo, eu tenho aqui uma paleta, que é a paleta NES, que são as cores da paleta de cores do Nintendinho. Você também pode fazer essa sua própria paleta de cores com as cores do Nintendinho, Mega Drive, Master System e por aí vai. Se você quer saber como fazer essa paleta de cores igual eu fiz aqui, que não é difícil, é bem simples, tem um vídeo aí no canal, é um vídeo mais antigo, mas depois que você assistir esse, você pode acessar a seção de vídeos e procurar que lá tem como fazer essa paleta de cores. Talvez eu deixe aí também na descrição, nos cards, vamos ver aí, vamos ver se eu vou lembrar de fazer isso. Mas se eu não colocar, você pode ir lá na guia dos vídeos, dentro do nosso canal mesmo, que você encontra esse vídeo que é bem interessante. Agora eu vou fazer aqui a Line Art da linha Pixel Art. Eu não vou selecionar o preto, eu vou selecionar uma cor mais escura, porém que não seja preto. Eu peguei esse azul aqui. E agora eu vou fazer as linhas principais aqui do meu personagem. Vou começar aqui pela parte do corpo e depois eu venho aqui, aqui no caso eu estou na cabeça né, mas eu falo do corpo, mas envolvendo a cabeça também. Vou fazer essa parte primeiro e depois eu faço a parte do cabelo. Aqui também não tem muito mistério. Aqui é o seguinte, por exemplo, você tem que prestar atenção no alinhamento que você faz das suas linhas em Pixel Art. Por exemplo, aqui a cabeça nessa parte, eu alinhei aqui e a linha do tronco está um pixel para dentro. Então aqui também eu vou buscar respeitar essa regra. Então está aqui o alinhamento, se eu fosse desenhar seguindo o meu esboço seria aqui. Mas aí ele alinhou com a cabeça, então eu tenho que puxar mais para cá, dessa forma. Vou fazer essa parte aqui. Então vai ter linha que tem no esboço que você vai ignorar e outras que você não deve ignorar. Então você tem que ver aí como que vai fazer da melhor forma possível. Aqui eu tenho a parte do cachecol, do personagem. Vou olhar aqui o desenho original. Aqui está reto, então vou fazer reto também. Vindo aqui. Dessa forma. Para apagar você seleciona essa clique aqui na borracha. Ele ativa o modo para poder apagar. Aqui o cachecol eu fiz ele para dentro aqui. Esse aqui por enquanto ele está para fora, então eu posso vir aqui também. Colocar um pixel para dentro e apagar esse daqui. Aí ele faz essa curva. Como pode ver ali. A curva do cachecol. Beleza. Vamos fazer essa parte aqui de trás do cachecol. De vez em quando você pode tirar o esboço também para visualizar somente a sua pixel art. Vamos fazer agora o pé. Isso é basicamente dois pixels apenas. Duas linhas de pixel. Aqui eu vou ter a divisão aqui da calça. O botão. Eu vou ter um braço ali do personagem. Só que meio que não vai dar para eu fazer aqui. Eu posso até fazer algo dessa forma. Mas aqui também não fica bom. Aqui eu vou ter que fazer com um pixel a parte. Uma cor a parte. Ou então eu posso fazer aqui dessa forma. Depois eu posso ajustar essa parte aqui quando eu for colocar mais cores. O olho. E o nariz. Beleza. Deixa eu tirar aqui o zoom. Ver como que está aqui essa parte do cabelo. Aqui eu vou ter que diminuir. Dessa forma. E aqui eu vou fazer o restante. Seguindo o meu esboço. Beleza. De. De. Vamos lá. Limeart pronta, finalizada. Agora eu vou começar a trabalhar nas cores internas do meu personagem. Eu vou fazer até alguns ajustes aqui, talvez aqui no cachecol, colocar mais pra fora assim, um pixel nessa posição, se quiser que não ficou interessante não. Você pode fazer ajustes que estejam fora do esboço, igual eu fiz aqui nessa parte do cachecol, pra fazer como se fosse uma curva aqui pra baixo, pra ele não ficar tão reto, ficar um pouco mais orgânico. Agora eu vou começar a aplicar outras cores aqui na minha pixel art. Vou pegar aqui o balde de tinta, você tem que alterar algumas configurações, então vem aqui opções de ferramenta, aqui o limiar 0, aumentar seleção 0, raio de amostra 0. Então vamos vir aqui, vamos pegar uma cor aqui da paleta de cores, colocar aqui no corpo do personagem. Vamos selecionar uma cor para o cachecol, lembrando que quando se trata, por exemplo, do Nintendo 8 bits, ele tinha uma limitação de cores por cada sprite, então eram quatro cores contando com a transparência. Então se fosse aqui, por exemplo, eu já teria ultrapassado a quantidade de cores que eu poderia usar, porque a transparência do fundo é uma, o azul da Wine Art é outra, que é a segunda, essa aqui seria a terceira e essa aqui seria a quarta cor. Então aqui eu já teria ultrapassado a quantidade de cores que eu posso por sprite. só que eu vou trabalhar com uma quantidade a mais de cores para não ficar tão limitado. É importante quando você está tentando emular, simular o videogame antigo, você trabalhar um pouco com algumas limitações que o console tinha, como por exemplo a quantidade de cores, igual a gente está trabalhando aqui no meu caso, ou a quantidade de cores por sprite, o tamanho do sprite e por aí vai. Então é interessante você trabalhar com certas limitações para poder de fato simular o jogo retorno. Mas você tem que tomar certos cuidados porque dependendo do que você faz, é interessante você burlar um pouco essas limitações. Então, por exemplo, ao invés de trabalhar com quatro cores aqui, contando com a transparência, eu posso trabalhar com cinco cores ou quatro cores sem contar a transparência. que é o que eu vou tentar fazer aqui. Então, por exemplo, o cabelo eu vou colocar a mesma cor da minha Line Art. Então vou fazer o seguinte, vou fechar esse pedaço aqui, deixa eu pegar essa cor e vou pintar aqui nessa região toda do cabelo. Então, beleza, o cabelo vai ser essa cor. Posso utilizar essa mesma cor aqui na calça do personagem. Ou então, posso fazer o seguinte, vou pegar uma outra cor, vou pintar aqui na roupa do personagem. Então ficou dessa forma. E eu posso, por exemplo, aqui na calça, fazer um quadriculado para simular uma outra cor. Então, vou vir aqui e pegar o meu pincel, vou pegar essa cor aqui da Line Art e vou fazer um quadriculado aqui. Como se eu estivesse simulando uma junção dessas cores. Então, ficou assim. Eu vou ajustar algumas coisas no design desse personagem, porque, por exemplo, aqui na parte do cabelo, como eu coloquei tudo essa mesma cor, ficou um pouco estranho essa parte aqui. Não ficou tão interessante. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer algumas alterações aqui na minha imagem. Por exemplo, aqui, eu vou apagar. Para que eu tenha somente esse volume aqui do cabelo mesmo. Dessa forma. Então, aqui eu também vou fazer outro ajuste. Vou deixar assim. Ou então, posso trazer aqui para trás, dessa forma. E aí fica um aspecto melhor. Eu vou deixar assim. Beleza. Se você quiser, como ainda tem mais... dá para colocar mais cores, tem mais espaço. Vou colocar aqui abaixo dos olhos, como se fosse aquele... aquele avermelhado na bochicha do personagem, utilizando essa mesma cor do cachecol. Aumentar aqui o espaço da orelha. É. Então, é isso aí. Vou colocar... Não. Aqui não vai funcionar. Eu posso tampar tudo. Daí dá a impressão que essa parte aqui está com sombra. Até sombra, se você quiser fazer, você pode utilizar o quadriculado. Por exemplo, suponho que eu fizesse uma sombra aqui no cachecol. Posso vir aqui. Colocar um quadriculado. E é como se eu tivesse uma sombra aqui nessa área. Isso é o interessante da pixel art, né? Colocar um quadriculado. Mas eu vou deixar sem sombra mesmo. Vou deixar dessa forma aqui. Não. Diminuir essa orelha. Então, é isso aí. Acho que aqui já está bom já. Vamos colocar ele aqui do lado do esboço. Só para a gente visualizar. A versão com esboço. Um esboço reduzido. E a versão em pixel art. Se você quiser também. Para dar um efeito aqui de brilho na parte do cabelo. Você pode pegar uma outra cor, por exemplo. Eu peguei esse verde aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. E vamos colocar como se fosse um brilho no cabelo. Colocar mais um pouco aqui. Colocar mais um pouco aqui. Colocar mais um pouco aqui. Então, beleza. Você pode ir ajustando da maneira que você quiser. Então, bem simples o procedimento. Porém, um procedimento bem útil. Porque você consegue fazer um desenho ali do seu personagem. Até mesmo fazer em a mão. Porque esse desenho você pode fazer no papel. Depois tirar uma foto. Ou escanear. Escanear é melhor. Porque ele fica mais plano. Em relação a fotografia. E depois, a partir dali, fazer a sua pixel art. E aqui, com esse personagem em mãos. Eu posso fazer a animação dele. Todas as animações que eu preciso. A partir dessa versão aqui em pixel art. Ou então, eu posso fazer as animações aqui em tamanho maior. Ou até mesmo fazer na mão. Depois escanear e fazer esse procedimento para cada frame da minha animação. Aí eu consigo fazer a minha animação em pixel art. A partir de uma animação manual. Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Clicando aí no nosso sininho. Para você receber as atualizações dos próximos vídeos. E também não deixe de conhecer o curso Game Art 2D. Que é um curso onde eu ensino diversas técnicas importantes. Para você criar artes, animações e gráficos em geral para jogos 2D. Então é isso aí. Clique aí no link que eu vou deixar na descrição para você conhecer o curso. Lá tem todas as informações que você precisa. Caso você ainda tiver alguma dúvida em relação ao curso. Você pode entrar naquele chat que fica do lado. Fica aqui nesse cantinho aqui. No canto direito. Vai ter um chat. Você manda uma mensagem por lá. Que eu recebo no e-mail e já te respondo ali o mais rápido possível. Mesmo que o chat esteja offline. Geralmente ele está sempre offline. Eu vou receber a mensagem. Porque eu recebo no e-mail e de lá eu te respondo. Então se ele estiver offline não tem problema. É só você mandar mensagem que eu recebo. E te respondo o mais rápido possível. Então é isso aí. Eu sou Jefferson Dias e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.